Fala galera, Guelito chegando aqui com vocês e muito obrigado desde já aos que estão aí dando uma passadinha no canal, dando uma força, dando aquela compartilhada, aquele like, comentando Obrigadão mesmo, gente! A música que a gente vai trabalhar hoje é Me Deixe Aqui Música muito bonita e com uma pegada bem legal A gente vai estar fazendo ela da forma simplificada, como está no título do vídeo mas não tão simplificada a ponto de descaracterizar a música Então, bora lá! Mas antes eu gostaria de estar agradecendo ao Davi Escócio meu amigo e aluno, que deu essa sugestão para a música para o canal Davi, muito obrigado por você continuar aí dando essa força para o canal Então, vamos lá! Na sugestão do Davi, valeu! Vamos lá, galera! Então, o primeiro acorde que a gente vai tocar é um Dó sustenido menor com sétima O segundo acorde é um Lá com nona Mais pra frente eu vou falar alguma coisa sobre esse acorde com nona aqui O próximo é o Mi maior E o próximo, que é o quarto, é um Sol sustenido menor com sétima É bem uma forma simplificada mesmo Essa sequência, ela se repetirá uma vez Ser repetida uma vez, é lógico, né? Então, é... Tó sete, Lá nove, Mi maior e Sol menor com sétima E aí, repete O interessante dessa música é que ela não é tocada dessa forma Você pode, se você quiser, tocar dessa forma e fica ao seu critério, né? Deus, não é só você Sabe o que vai passar Pra chegar até aqui E soma no set A questão é Essa música, como eu tinha dito lá A gente vai procurar não descaracterizar a música Por quê? Porque tem uma coisa muito legal rolando Ele tá trazendo uma vibe bem latina Assim, um pouco de zuques e lambada Essa mistura, assim, esse tempero E tá bem legal Você pode perceber que tem um bubo na bateria Isso aí já fica a dica pros bateras Que tá estudando Não peca e sai colocando a batida que você quiser Os baixistas também Não sai botando a batida O toque que você quiser O grupo que você quiser Tenta pegar um pouco ali E aprender um pouco com os músicos que tão tocando ali De uma forma simplificada também O que que tá rolando ali nesses acordes? Eu tenho um tempo aqui, ó E essa sequência que eu fiz É o dó sustenido do menor 7 Lá 9, né? Lá com nona, perdão Mi maior E sol sustenido do menor 7 Os próximos acordes Essa, vale ressaltar que Essa parte que eu toquei é Deu só você Sabia o que passei Pra chegar até aqui É essa parte Galera, essa segunda parte Ela é composta por Fa sustenido do menor Fa sustenido do menor Com sétima, né? Dó sustenido do menor Com sétima também E sol menor com sétima São as tensões que nós estamos aplicando, né? Botando sétimas Pra ficar uma sonoridade bem bacana Desculpa aí se o canto não foi compatível É porque é um ritmo Um pouco mais diferenciado Pra se cantar junto Não tô acostumado De novo Beleza? Essa é a segunda parte Eu tô tratando por partes Até porque Vai rolando umas coisas diferentes Então a primeira parte Foi lá do Dó sustenido do menor Com sétimo Lá Nove Mi maior Sol sustenido do menor Sétimo E a repetição disso Aí agora você vai tocar Uma vez a sequência De Fá sustenido do menor Sete Dó sustenido do menor Sete Sol sustenido do menor Sete Aí galera A gente vai pra A próxima parte vai dizer Deus ocorri sem cessar Quando eu caí Me ergui Vai ser Fá sustenido do menor Sete Lá nove Dó sustenido do menor Sete Fá sustenido do menor Sete de novo Sol sustenido do menor Sete Aí vai ficar assim Aí pessoal A penúltima parte Ela vai ter Por ordem A sequência dos acordes Dó sustenido do menor Sete Lá com nona Fá sustenido do menor Sete Si Si Maior Si Nove Né Si com nona E O sol sustenido do menor Sete Pra finalizar Vai Né Se repetir Né Vamos dizer Essa sequência Por duas vezes Viu? Esse Viu? Deixa eu ver aqui o agudo Deixa eu ver aqui o agudo Enxergar e ficar Vem no pé Vou Trouxer Puxer Me Puxer Me Puxer ende Viu? Sem Viu? 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 E aí, galera, a gente chega na parte final da música que vai falar assim Me deixa aqui, né? Vamos ver. Me deixa aqui, olhando pra você E te ver sorrindo todas as manhãs Poder te sentir, deitar no teu colo Te chamar de amigo, sentir o teu cuidado A sequência foi Dó, silenor menor Com 7 Lá, nona Mi maior e Sol, silenor menor 7 Que é a mesma coisa lá do início Só algumas partes ali intermediárias Vai ter a mudança Fá, silenor menor Lá com nona As mudanças que vocês viram Bom, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí de avaliar o canal Dando o seu like Compartilhar o vídeo Comenta aí se gostou da sugestão Tá bom, galera? E Deus abraçoe a todos